Hoje a gente vai iniciar o programa com o quadro Comer Bem, com as nossas receitas saudáveis, porque agora nesse inverno nada melhor do que um caputino, né? Exatamente, Maíra. Boa tarde. Boa tarde. Agora aqui é diferente, é um caputino funcional. Exatamente. Por que funcional, Maíra? A gente fala que um alimento é funcional quando ele tem, além das vitaminas e minerais, do próprio ingrediente. Então, para essa receita a gente vai contar com a propriedade exclusiva de alimentos antioxidantes, que faz um bem danado para o nosso organismo. Ele tem a função de fazer a limpeza, a faxina no nosso corpo, que é a retirada dos radicais livres, que é responsável por acarretar várias doenças no nosso corpo. E nesse período mais fresquinho, a gente tem essa tendência de tomar mais caputino. E o caputino tradicional, ele é calórico, né? Exatamente. Porque ele vai alguns ingredientes que tem umas calorias que a gente chama de caloria vazia. O que é caloria vazia? É aquela caloria que não tem propriedade nenhuma para o nosso corpo. E a minha proposta com esse caputino de hoje é exatamente o contrário. É trazer sabor e nutriente em uma receita. E vai aquecer, né? Exatamente. Então, vamos lá aos propósitos. Quais são os ingredientes? Nessa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 150 ml de café, uma colher de sopa de whey, duas colheres de sopa de leite de coco em pó, uma pitadinha de canela e meia colher de sopa de cacau. Bom, e agora? Agora a gente está aqui com o café já, né? O café está quentinho. É só colocar os ingredientes aqui e mexer. Para isso, eu trouxe o mixer. Vamos lá? E agora é só mexer. Colocou tudo, até a canela, né? Tudo. Tudo junto. É só mexer, ó. Você vê que já fica criando a espuminha, ó. E tá prontinho. O nosso caputino funcionar. Rapidinho, olha só. Bom, essa quantidade de ingredientes que você passou serve uma ou duas pessoas? Duas pessoas? Uma porção única, Maíta. Ah, é? É uma porção única. 150 ml que vai, com o acréscimo de todos os ingredientes, vai dar uma média de 200 ml. Porque o caputino é uma coisa que a gente toma mais, não é? Exatamente. Exatamente. Aqui, Maíta, só uma dica, evitar tomar depois das 16 horas, por conta da cafeína. Se a pessoa já tiver dificuldade de dormir, vai ficar desperta, não vai ter sono. Então, só evitar tomar nesse horário. Dá preferência no período da manhã. Certo? Então, já tá prontinho o nosso caputino. Agora é só servir. Bom, agora tá pronto, né? É hora de experimentar. É hora de experimentar. O caputino funcional da Nayara. Vamos ver? Ó, xícara bem grandinha, né? Vamos aquecer. Muito gostoso. Muito bom. Gostoso e diferente. Diferente do caputino que vocês estão acostumados aí. Porque eu senti a canela, eu senti o chocolate. Maravilhoso. A gente consegue identificar cada um dos ingredientes, né? E o melhor, que vai preservar a sua saúde. Ou, quem sabe, até ganhar um pouquinho a mais. Olha só que maravilha.